Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, não melhor, porque tentei dar partida aqui na minha CBR 300 e a mesma não funcionou. E a minha preocupação é, será que é a bomba de combustível que não é barata? É um absurdo a bomba de combustível dessa moto, né? Será que é injeção? Não sei, não sou mecânico, né pessoal? Enviei mensagem para o mecânico, estou aguardando o retorno dele aí, se tem como ele guinchar ela até a oficina dele, se tem como ele vir prestar um socorro aqui e tudo mais. Espero que ele consiga solucionar o problema, né pessoal? Vamos aguardar, né? Qualquer coisa eu estarei informando para vocês aí, tá povo de Deus? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para todos vocês. Tchau, valeu. Tchau, tchau.